Para trás, Guerreiro, bateu para o gol, lindoso, voltou, Nico Lopes, gol do Internacional! Sabe de quem? Gol, chorado no Beira-Rio, Nico Lopes empata o jogo, culpa é improvável, a bola bate na trave na cabeçada do Lindoso, Nico Lopes de direita, manda para o fundo da rede do furacão, vibra a torcida colorada, que decisão é essa? Nico Lopes que até o...